Putaria pra moleque gosta de foda escondido Putaria pra moleque gosta de foda escondido Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Mostra pra mim que tu sabe o que fazer, vai mulher vem ser exibido Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai mulher, vai mulher, vem ser exibido Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Mostra pra mim que tu sabe o que fazer, vai mulher vem ser exibido Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai mulher, vai mulher, vai mulher, vem ser exibido Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Vai caindo com a buceta na piroca dos amigos Obrigado.